Quando tinha o cabelo normal, que é esta fotografia, em que foi exatamente o dia em que entrei no hospital, a fazer mil e o exames, ataques, radiografias, etc, etc, e achar isto é grave, o que é que vem aí, e temos que manter um sorriso, não é? A família tudo assustada, uns a escutar, outros não sei o quê, não sabia ainda o que é que tinha, entre no quarto e quando se apagam as luzes, tenho a noção de que é grave. E o médico disse, Raquel, temos um cancro, e eu com 20 anos perguntei o que é um cancro. E ele, um cancro, a única coisa que me pôde resumir a uma miúda de 20 anos foi, podes ficar magrinha e podes ficar careca. Comecei a fazer as quimioterapias, tive que começar a pensar em cortar o cabelo curtinho, que era para não buscar com a queda. E cortei-o assim. Um bocadinho de emoção, porque é um choque ver uma pessoa que toda a vida teve o cabelo comprido, agora curtinho. Ainda não aguentei 10 dias, mais ou menos, que o cabelo, assim, saía, estava com os amigos, para eles também se habituarem ao meu novo isó, porque senão podia ser um choque. 15 dias depois do primeiro tratamento, o cabelo começa a fraquejar, começa a ficar sem brilho, e resolvi cortá-lo à tropa. Porque assim já ficava mais próximo do rapado que poderia vir a cair, não é? Do carequinha. Bom, ao vos décimo dia da primeira quimioterapia, o dia chegou. Acordo de manhã, olho para a almofada, um susto. Só cabelos por todo lado. Olhei-me ao espelho, enguí e seco, ganhei a coragem, agarrei-me à máquina às escondidas, não disse nada a ninguém, fechei os olhos, misturei lágrimas com cabelos e rapei. Abri os olhos, olhei-me ao espelho e disse, estou maravilhosa, estou linda de morrer. Estava assim. Chega a altura de começar a pensar, chapéus, lenços, peruca. Peruca, não é pensar. Portanto, chega a novidade de que os tratamentos acabaram, o cabelo começa a crescer, parece uma penugem de patinho, ganhamos vícios de dar-se para mexer no cabelo. Hoje olho para as fotografias, ainda me traz cheiros, me dá-me a mostrar os sabores, me dá-me a mostrar as lágrimas. Com o apoio, Ross.